e aí pessoal tudo beleza começar com a terceira parte de julho eu tava os primeiros vídeos foi sem microfone que eu tava sem sem o negócio seus ato-falantes eu tava usando uma caixinha adaptada aí tava com o som muito baixo aí eu achei é melhor só usar microfone quando eu comprasse precisar de outro eu comprei vocês viram no último vídeo que eu dropei a dark energy na terra eu que coloquei só lembrando pessoal se você mexer em muitas fusões em algumas algumas fusões não faz mais tipo a do pro clube do clube não faz com todas as cartas a lei de lei da festa não me engano também não faz com algumas cartas algumas cartas rocha e aí eu quero eu quero ganhar eu quero conseguir todas as cartas que é pra ver se vai se vai rolar ou não as fusões eu quero ver que os anos por fusão porque ele na edição do jogo tá as fusões tá todas as fusões mas na hora que você vai fazer você não consegue tipo aqui ó doida desse carinha aqui dá uma dá uma das espadas da luz reveladora foi que coloquei esse jeito e o outro que é o rosto que é o eu acho que é o outro que é o outro que é o outro repórter o outro repórter o outro repórter a pode assim nome ele também faz espada Vou colocar só esse carinha aqui mesmo E tem muitas fusões, galera Tem fusões que faz Que faz o Deixa eu ver Pronto Essa serpente A serpente do serpente dá o que? Dá o O carinha água que é de 1800 Ó, vou fazer as espadas Tem também o Dois chiques Estrela Que é o Estabóis Eu chamo chiques estrelas porque no Liga GX eu não joguei espanhol O idioma é chiques estrelas Dá o campo O campo d'água Ó, aqui todo mundo sabe que dá o gava Mas eu vou fazer o O carinha que mora logo ali Achei melhor Usar o microfone Que é pra explicar Pra ninguém tá aí nos comentários Fazer comentários Esses 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 Trabalhinhos que dá no Emulador, galera Alguém é o Cloresta Eu vou contar mais Porque a mais Eu coloquei pra mais Dropar o O O Cheiro De 2,500 Depois eu vou contra Joey Pra ganhar o Marque do tempo Ó, dois Isso aqui ó Doido Esse carinha aqui Dá o Dá o Máquina King E com outra Carta também Doido Isso também dá Saiba comando Também dá Eu vou usar Essa carinha aqui Lembrando galera Que eu botei o Eu botei a fusão Do Do GX Pra fazer a galinha De 2,300 Que é essa galinha aqui E o ave da frente Aí tá me lascando Eu ia colocar Um de verde De vermelho Esse negócio Mas Ele fica Todo bugado O jogo De vermelho De 2 No último vídeo Eu abri esses personagens Eu deixei pra fazer Aí uma carta boa Pelo menos Já faz A Lush Spal Spal Fazer esse vídeo Mais curto Não quero fazer Bem Bem gigantão Não Essa fusão é do próprio jogo Eu não mexi nessa fusão Não Elf mais Mas 90% das cartas aqui É O primeiro guardião Mercury Ele faz isso Tem uma fusão aqui De 1,800 Ou Com a parede Esqueci que ela bota Carta de 2 mil Defesa Essa carta aí Ela não faz A A Mishical Sandy É o Fogênio 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 Agora A Fogênio A A mas é muito legal, muito legal você mexer com essa edição esse é meu emulador, dando umas travadinhas é porque eu baixei o emulador e as view eu baixei em outro canto desse emulador eu não achei pronto, já ganhei mais, mais outro olha, já ganhei um dragão, para quem não tem nenhum eu vou cortar junto também, porque eu quero ganhar o mago do tempo porque só tinha um e agora? o que que eu tiro? eu não vou dar detalhes do jogo 100% o primeiro que eu estou esquecido o segundo, assim, eu acho melhor você fazer você ir jogando e você vai mostrando ganhando as cartas e mostrando porque você é muita coisa para mexer aí o cara pode esquecer se eu não me engano pessoal eu coloquei para dropar as partes de zone todas 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 as partes os braços, as pernas e o e a cabeça coloquei para dropar todo mundo no restinho 2 a chance é de 10 para 2048 mas mas alguns ainda dropam uma ou outra carta mas só no jogo mesmo que eu não mexi não eu não não droga do zumbi mano, eu vou arriscar vou arriscar porque eu coloquei eu coloquei para ele ou dropar mariposa de 3 e 5 agora a chance a chance que é foda mas só nesse décimo desse jeito a droga e assim só para jogar fora mesmo 2.000 defesa e olha assim que eu não quero perder minha carta não e ele também dropa essas cartas inseto ele dropa todas as cartas inseto que a mulher dropa ali e a mulher também até ela também dropa, dropa aquela catapelha, netball e outras ai que não to lembrando não se eu não me engano eu coloquei o casulo mas essas outras cartas que eu não to lembrando essa espírita enorme esse negócio é pra lá e eu coloquei pra fazer o a mariposa de 2 e 6 cento e se eu não me engano eu coloquei o casulo e a mariposa de 2 e 6 cento pra fazer a de 3 mil se eu não me engano agora vê lá não vou fazer mais agora não vou fazer mais com os anjos dragões mas é pra ver abaixar a mão o ranking? não carta número 8 cara, conta aí Fazer um videozinho de 50 minutos, 40 minutos, por aí, ela vai em 13 minutos. Vou colocar a guardinha no Júpiter, porque a maioria das cartas dela é Satora, e se eu colocar a guardinha no Júpiter, ela vai colocar a guardinha no Júpiter. o que eu faço o cachorro mesmo acho que da para matar o motivo o motivo que eu não to fazendo mais é porque minha internet fica caindo eu não quero isso eu não quero fazer uma live caindo direto eu quero trazer uma coisa que não tem qualidade para vocês eu não posso trazer jogos novos que eu não pensei na bonita mas pelo menos eu quero pelo menos eu quero trazer uma live que não caia o cara fala eu falo direto com os carinhas lá da loja e ele disse não não está caindo até agora não caiu eu estou aqui só olhando o 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 200 200 estrelas já fica um pouquinho mais forte o deck deixa eu ver quanto ta o preço o buraco negro o buraco negro eu botei ele vale mil e pronto agora posso ir mais tranquilo agora posso ir mais tranquilo eu tenho muitas fusões pra fazer mas não ta vindo as caras o 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 se der mais tarde eu faço uma live galera quem não for inscrito no canal se inscreva deixa like no vídeo para dar aquela divulgada porque é injusto cara você faz você faz Yu-Gi-Oh dá 20 e 30 visualização os outros cara faz o mesmo o mesmo jogo dá 300 mil 400 mil que negócio esquisito é esse o 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